Você já passou um dia fazendo centenas de coisas e à noite teve a sensação de não ter saído do lugar? Já se pegou adiando uma tarefa toda vez, com a sensação de que sua vida é uma bagunça? Se respondeu sim a alguma dessas perguntas, você tem problemas de produtividade. A boa notícia é que existem dezenas de livros com métodos para melhorar o gerenciamento do tempo, mas poucos explicam a causa do problema. O livro A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papazan, traz uma abordagem totalmente nova sobre o assunto. Vá além de técnicas e listas de tarefas, explicando por que focar em uma única coisa é tão importante para o sucesso. A teoria dele diz que os resultados extraordinários estão diretamente relacionados com o seu foco. Quanto mais específico for, maior o sucesso. Logo, pessoas bem-sucedidas são mais simples, pois acabam fazendo menos coisas, porém com mais intensidade. Aqui quem está falando é o Fábio Paradela, do site PipeLearning.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Mas antes de começar, um alerta. Esse livro quebra uma série de paradigmas aprendidos na escola e em casa. Conceitos tidos por verdade absoluta, como por exemplo a ideia de que uma vida equilibrada é boa. Mas se você não sabe conviver com o caos, é perfeccionista e não abre mão disso, esse livro não serve para você. Mas antes de fazer julgamentos, recomendo assistir a aula completa para entender o porquê disso tudo. Então vamos lá. Você já parou para se perguntar por que alguns têm tanto sucesso e outros não, se todos têm um número igual de horas no dia? O autor, que é um executivo, percebeu que todas as vezes que tinha sido bem sucedido, havia focado numa única coisa. E quando tinha fracassado, não havia se concentrado o suficiente. Mas nossa cultura diz o contrário. Quanto mais cheia sua agenda e lista de tarefas, mais bem sucedido você será. Assim, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, porém não são produtivas. Como o sucesso não vem, ficam frustradas e começam a se contentar com menos. A verdade é que o sucesso é mais rápido e simples do que parece. Ele aponta três mentiras que aprendemos desde cedo e nos impedem de sermos pessoas focadas. A primeira delas tem a ver com a disciplina. Você já deve ter ouvido falar que o sucesso requer muita disciplina. Pois é, isso é uma ilusão. Na verdade, não precisamos de mais disciplina que temos. Só precisamos entender o poder que um hábito formado tem para nos carregar. Quando trabalhamos de forma focada em algo prazeroso, essa coisa se torna um hábito. E o que antes exigia disciplina para ser feito, agora sai naturalmente. Trabalhamos em cima de uma tarefa e depois a tarefa começa a trabalhar por nós. Tendo disciplina, nós carregamos nossas tarefas. Mas tendo um hábito, são as tarefas que nos carregam. Uma lista de afazeres pequena exige menos disciplina do que uma grande. O sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. O truque é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Depois disso, as coisas começam a fluir naturalmente. Em segundo lugar, outra mentira diz que a força de vontade sempre está à nossa disposição. Para provar o contrário, o grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford separou 165 estudantes de graduação em dois grupos. O primeiro grupo precisava memorizar um número de dois dígitos. O segundo grupo precisava memorizar um número de sete dígitos. Na saída, podiam escolher entre dois lanches, um bolo de chocolate ou uma salada de frutas. Entre os alunos que memorizaram sete dígitos, a porcentagem de escolha pelo bolo de chocolate foi o dobro em relação ao primeiro grupo. Sabe o que isso significa? Os que precisaram se esforçar mais para memorizar perderam parte da força de vontade durante o experimento. Ela funciona como um músculo ou uma bateria de celular. Quanto mais usada, mais fraca. Por isso, é essencial usá-la de manhã, quando está em alta. Não faz sentido reservarmos a primeira hora do dia para pagar contas e o fim da noite para fazer o mais importante, como estudar para uma prova. A essa altura, sua força de vontade será tão fraca que será difícil resistir à tentação de fazer outra coisa. Se quiser aproveitar ao máximo do dia, faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo, antes de gastar sua força de vontade. Em terceiro lugar, a última mentira que vamos ver aqui diz que precisamos ter uma vida equilibrada. Mas numa realidade onde você vai abandonar coisas não essenciais e se concentrar numa única coisa, é impossível ter equilíbrio. Coisas vão deixar de ser feitas e algumas madrugadas terão que ser passadas em claro. Não há nada de equilibrado nisso. Se tem uma coisa que não encontramos na história de homens de sucesso, é uma vida equilibrada. Todos dedicaram um tempo desproporcional em algo importante para eles. Equilíbrio tem a ver com meio termo. O problema de viver no centro é que você estará impedido de se comprometer com algo. Na tentativa de cuidar de todas as coisas, tudo acaba feito de qualquer jeito e nenhuma obrigação é cumprida. A mágica acontece nos extremos. O problema é que quando você foca no importante, algo sempre parece ser deixado de lado. Não importa o quanto você tente, sempre haverá coisas para fazer no final do dia, do mês, do ano e da vida. Tentar fazer tudo é furada. É preciso saber conviver com a sensação de desequilíbrio. Ao invés de equilíbrio, deveríamos buscar uma vida balanceada. A ideia de balancear é que você nunca vai longe demais, a ponto de não conseguir encontrar o caminho de volta. É a diferença entre um castelo de cartas e uma cadeira de balanço. A cadeira possui diversos pontos de equilíbrio e uma maior margem de manobra. Quando colocamos essas coisas em prática, avançamos rumo ao sucesso. O problema é que o medo do grande pode te sabotar. Como fugir dessa armadilha? Se livrar desses três mitos vai te ajudar a ser uma pessoa muito mais produtiva e te colocará na estrada rumo ao sucesso. Mas o livro identifica um problema muito comum entre pessoas que costumam dar certo. Elas começam a se auto-sabotar. E isso acontece devido a outro mito arraigado em nossas mentes. Que coisas grandiosas são ruins. E ser rico é pecado. E por mais que você não acredite nisso de forma consciente, pode ter hábitos resultantes dessa crença. Se você quer entender como se livrar disso, a PipeLearn preparou uma microaula em vídeo animado desse livro. Com todos os conceitos principais, de capa a capa, basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um ebook ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais. Crie sua conta gratuita. Crie sua conta gratuita. Legenda Adriana Zanotto